E aí, migas! Tá começando mais um vlog da semana Já aproveita pra deixar seu like aí no começo E, sabora! Estamos aqui nessa quinta-feira Hoje é feriado, dia 2 de novembro E o ano tá voando, né? Nossa, agora que eu falei em voz alta Dia 2 de novembro, caraca Piscou, já chega o Natal, né? Vocês ficam animadas também? Nessa época, eu fico emocionada Não pode chegar perto do Natal Que eu já penso em árvore Em decoração Em presente Eu queria fazer uns presentinhos de Natal Meio que à mão Na verdade, eu tive uma ideia muito boa Eu acho que vai dar certo Só que aí eu preciso pedir um negócio da internet E vocês vão ver, é bem legal Eu tô com medo de mostrar aqui no vlog Porque provavelmente quem vai receber, assiste o vlog Mas, é isso Tô pensando em fazer uma coisinha bordadinha Pra dar de presente de Natal Pra algumas pessoas E aí eu posso começar agora em novembro Que dá tempo de eu terminar Então Olá Oi, quinta-feira Olá A gente tá indo agora nesse feriadão Tentar resolver umas pendências da casa Da obra, pra variar Queria ver se eu mandava fazer uma tinta de parede verde Especial E a gente quer ver o registro do banheiro Que a gente foi na Leroy naquele dia Não achou, né? Então a gente vai em outra loja Pra ver se acha hoje Talvez a gente vá no mercado também Porque não tem mais nada pra almoçar nessa casa E é isso, gente Vamos lá Gente, eu amo comprar Essa passata de tomate que vem nesse potinho Porque o potinho é muito fofo Depois a gente só utiliza pra fazer outra coisa Eu vou colocar a plantinha aqui dentro Mas eu já fiz também a festa de aniversário do meu avô Eu fui juntando, né? Eu falei, ó Quando tiver uma festa de aniversário a gente faz E aí eu usei várias na decoração da mesa Assim, eu gosto de comprar essa passata de tomate E aí, o que eu fiz ali no banheiro Tem as plantinhas decorando Que é a jiboia na água Sabe? Na água ela fica super bem E aí eu vou fazer mais duas mudinhas Porque a jiboia tá gigantesca lá de fora Eu sempre pego mudinha dela Ela tá arrastando no chão já De novo, eu já cortei, já dei muda pra minha avó Ou pra Lu e minha avó E aí a bicha já cresceu de novo Eu vou cortar um pedacinho dela pra fazer outra mundinha ali Essa vez eu vou deixar na sala Hoje eu tive que tirar elas do banheiro E coloquei aqui E eu acabei gostando bastante Elas não precisam de tanta, tanta luz assim Eu acho que vai ficar... Pode ser que ela não sobreviva aqui nessa sala escura Mas não tenho certeza, né? E aí eu vou deixar duas aqui E repor as duas do banheiro E a jarrinha fica super lindinha, né? Ela não tem muito... Ela não parece que é de tomate Aí ela fica bem simpática E eu tô pensando seriamente em comprar Inclusive uma tinta de vidro Pra pintar o vidro de verde Que eu vi um arranjo de flores no vidro verde Que eu achei a coisa mais linda Aí eu lembrei desses potinhos aqui Eu vou ver se eu acho na Amazon pra comprar Eu nem contei pra vocês Que eu fui toda empolgada pra comprar tinta E hoje é feriado, não é mesmo? Não tinha nenhuma loja de tinta aberta, obviamente Mas a gente passou pra comprar Aqueles acendedores de luz, sabe? Em tomadas De três buracos Que geralmente a gente gosta de colocar do lado da cama De três Porque aí, né? Se precisar Assim, na sala Eu gosto de colocar de três também Porque às vezes lia uma arandela E aí já tampou a tomada, entendeu? Uma abajura, alguma coisa assim Então a gente comprou tomadas E eu comprei lixas Só isso mesmo O Júlio foi na casa agora Eu tô aqui a tarde sozinha Vou almoçar E o Júlio tá lá na casa Instalando Tinha que terminar de instalar A cerca elétrica Um drive, um negócio lá Aí ele foi lá pra terminar de instalar E hoje lá na casa Tão instalando também O ar-condicionado Aqui do nosso quarto Ele já foi embora A gente até acordou mais cedo hoje Pra poder O Lucas vir aqui retirar ele Aí ele passou pra lá Aí o ar-condicionado vai ficar num escritório Não, no quartinho de gravação, né? E aí a gente vai comprar outro pro nosso quarto O que mais que aconteceu na casa? E aí teve que furar o buraco na parede Pra passar o fio do ar-condicionado Enfim Aí instalaram a fechadura digital da porta Aqui eu nunca tive isso Tô achando muito chique Você digita lá a sua senha E aí a porta tranca E ela tranca também sozinha Tipo assim, você esqueceu aberta Ah, ela não vai dormir aberta Porque ela tranca só, entendeu? Então essas coisas são bem úteis A gente colocou um dispositivo no portão Que o portão aqui de casa É aqueles que abrem com controle, né? E antigamente a gente morava no apartamento Não tinha esse costume todo de Ah, abre e fecha o portão o tempo todo Aqui, quando a gente mudou A gente esqueceu esse portão aberto Juro, umas três vezes E aí a gente ficou sabendo Que tinha um dispositivo Que você coloca lá no portão No motor do portão Que ele fecha sozinho Aí você coloca o timer assim Ah, cinco minutos, dez minutos Também não fechar você e o carro junto, né? Mas ele fecha sozinho Se você esquecer E o melhor que eu achei É que ele tem um aplicativo no celular Que aí você consegue ver Se o portão tá aberto Se o portão tá fechado Sabe quando você sai de casa Você fala assim Hum, será que eu fechei o portão? Aí você olha no aplicativo Aí você vê se tá aberto ou fechado É bem legal Eu acho que é da AGL É a mesma marca que a gente colocou Lá na Casa Nova De portão, de fechadura Essas coisas assim E isso do portão foi Tipo, utilidade pública Eu não sabia que tinha Esse dispositivo de fechar sozinho E fechar a distância também Muito bom Bom dia, sexta-feira Ah, onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Pera aí Tcharam Tem nada de novo aqui na obra Assim Aparentemente Visualmente novo É só a fiação Que a gente tava arrumando Essa semana, né? Que eu falei pra vocês Por isso que eu vim até gravar aqui hoje A gente tá nesse sexto São Dez e meia da manhã Tem fio pela casa inteira, gente Aqui nessa área vai um pendente Embaixo da mesa Em cima da mesa, na verdade E aí a gente passou aqui na casa de manhã Pra poder deixar umas coisas O que que nós temos aí, Ju? Lâmpadas Nossa casa vai ser toda amarela Meu amor gosta de lâmpadas amarelas Então, pra corredor Aí um interruptor inteligente Pra ele apagar a luz Ai, eu tô ansiosa pra testar isso aí Pra eu falar Você fala Alex, você desliga Aí ela desliga as coisas É uma lâmpada aqui pra cozinha Porque ela mudou de cor Pra amarela e branca Ah, eu gosto Essa aí tem lá no nosso quarto E tem também na sala E aí, esse aí Eu gosto muito dessa luz Porque você consegue colocar ela Tanto branca, quanto neutra Quanto amarela Enfim Você vai no aplicativo e arruma, entendeu? E aí pra cozinha é bom? A cozinha é porque eu gravo, né? E daí se for muito amarelado Vai dificultar a minha vida Na hora da edição Por isso que eu pensei em botar essa Você tem uma com closet também Esse aqui, o closet também é a mesma pegada Closet também eu acho que é a mesma pegada Às vezes você quer ver a cor da roupa Direito, né? Enfim Aí comprei umas lâmpadas normais Amarela mesmo Dos outros lugares Aqui tem umas luzes branca Bem branca Branco estilo hospital Assim, o banheiro Umas tomadinhas Que é uma pessoa de cara E eu preciso colocar Nossa, tem cara e tomada, né? Tomada de três Igual eu falei pra vocês A gente vai colocar umas aqui Na cozinha de três Ali na sala também E aqui na área gourmet Pra área gourmet eu comprei uma tomada preta Pega aí pra gente dar uma olhada Ah, perfeito Fica bem menos contrastante, né? Do que se fosse branca Ia ficar aparecendo demais Ai, gente Tá aqui no quarto Onde será o nosso... Estúdio de gravações É, nosso estúdio de gravações Vou ver um spoiler aqui Nesse quarto E aí o ar foi estalado Nossa, eu senti tanta falta desse ar Hoje eu não encontro Aqui a gente tá no escritório Só pra mostrar aqui como é que é Tem que fazer na área de ventilação Gente, quando eu acho que não vai mexer em nada Aí mexe de novo Desse jeito o... A água pinga certinho A água não vai pingar no chão Ela vai direto pro ralo também aqui, ó Então ela vai pingar dentro do cano E vai cair nesse ralo aqui, entendeu? Pois é Ela vai ficar molhando o chão igual lá em casa Que delícia Igual a gente tava falando Pra fazer direito, né? Tem que quebrar a parede Lágrimas Mas é isso Semana que vem tá programado De fazer pintura da casa inteira Tipo, é a última semana, né? De prazo, assim, que a gente tem Não sei se vai atrasar alguma semana Mas, em teoria, seria a última semana Na construtura, né? Aí o Lucas tava até falando Que vai fazer um mutirão aqui pra finalizar Porque tem muita coisa pouco assim pra finalizar E aí vai ser a semana de pintura, tá? De acabamento Que pode armar as malas semana que vem E enfim Só que não tem nada, né? A gente não tem os móveis ainda Que ainda estão fazendo Olha nas quartas Ai, eu tô tão ansiosa pra ver a cama aqui E a capiceira da cama Porque é muito engraçado Quando tá sem nada A casa, quando tá vazia Parece que não vai caber nada Ela parece minúsculo Aí você vai colocando os móveis Aí vai ampliando, assim, sabe? Muito estranho Dia de vitória Nós tivemos, na verdade, uma manhã de vitória hoje Finalmente eu consegui comprar a tinta Mandar fazer, né? Aquela tinta específica no verde Do tom do MDF Ai, gente, acho que vai ficar muito bom E comprar a tinta da móvel lá de fora Móvel de madeira A gente foi no mercado também Porque amanhã a gente vai tentar fazer marmita Vai tentar não, né? Vai fazer Porque nossa vida está caótica Sem marmitas De novo E agora tá rolando aqui um almoço muito diferenciado Já falei pra vocês que a sala tá desse jeito A sala está um vazio Não temos mesa mais na sala E aí a gente vai almoçar Ao estilo O estilo japonês É Na mesinha Vocês estão nessa mesa agora Tem que ter alguns meses Só nessa mesinha Ai, vocês não sabem da peraotice que a Honey fez Fala, Junior A Honey tava lá fora se divertindo na graminha dela E apareciam uns passarinhos E aí ela é muito boa caçadora Pra falar a verdade Não é pra dar crédito pra ela nesse momento Ela tá de castigo Apesar dela ser uma boa caçadora Ela pegou um passarinho Só que a gente conseguiu ser rápido E agir E pegar ela E diz que ela fez alguma coisa pior Só que o passarinho tá lá fora Eu acho que ele deve ter Se machucado Eu acho que ele é meio filhote Porque tem um outro passarinho com ele Que eu acho que é a mãe Porque ninguém faz o que esse passarinho fez Aí a Honey foi lá fora A gente achou que ele tinha ido embora A gente abriu a porta A Honey foi lá cheirar o bato E achou o passarinho E a mãe veio atacando, filho Na voadora Pois não é Essa foi nossa manhã Bom dia, gente Ficamos acordado Ficamos acordado Pela entrega da mesa Nesse sábado Bom dia Chegou uma mesa daqui de fora Olha que legal Eu falei pra vocês Uma das coisas que eu tive que fazer Sua pedida Porque ela é muito estreitinha Ela não tem nem um metro E a de lá também Ela não é tão grande Aí eu fiz o tamanho que tava Fiz um pouco menor do que o projeto Na verdade Pra não ficar tão pra lá assim E aí chegou Ficou prontando Ficou bem bonitinha Ai que fofa Aí eu queria muito Às vezes eu contando de madeira Porque eu acho muito bonito É no mesmo lugar que a gente Comprou aquela mesa lá Na churrasqueira Aí eles fazem também Vários sobre comida e tal Aí eu comidei essa De madeira E tem os pezinhos de ferro De ferro assim preto Vai pegar daqui de casa Porque dá pra lavar Pode pegar chuva É mais tranquilo assim É isso Tô bem feliz Agora a gente tem que cobrir ela Porque ainda tá na etapa de pintura Pois é Senão Senão vai encher ela de pó Aí o homem deixou o plástico Bolha Nós vamos plástico Carbolhamente ela E logo acho que eu não trouxe a fita Mas eu tô pensando A gente comprar uma lona Pra gente Tipo assim Tampar algumas coisas Que a gente quer Porque a pintura deve começar A segunda Então a gente já cobre Tipo As pedras As quixas Isso aqui Pegar um pó branco Pra isso ficar preto de novo Vai demorar Tá cobertinho? Tá cobertinho Cobrindo toda a mesa Pra não sujar, né De tinta De pó Ou de qualquer coisa Você encontra na mesa Ela explode Agora sim Bom dia Gente, tô de volta em casa Mas hoje foi tão engraçado Porque Essa mesa tava pra ser entregue ontem Aí o pessoal não veio e tal E ele mandou mensagem Falou assim Ah, o caminhão quebrou Agora a gente entrega Mas eu aviso antes Eu acordei Com o pessoal falando Ah, tamo aqui na porta E aí Na casa nova não tem ninguém, né Então a gente saiu correndo Pra ir pra lá A gente acordou Nessa vibe assim Meio louca Mas é isso Eu achei bem bonitinha a mesa Eu gostei Tampo de madeira É uma loja que fica em Alexânia Pra quem é de Brasília, né Chama Casa Abrantes Eu comprei tudo online Da outra vez que eu for comprar Essa mesa aqui Eu fui lá escolher e tal Pessoalmente Mas ele também Atende online Eu falei Ah, nem precisa ir lá E é isso Chegou Demorou 15 dias pra fazer E agora eu estou aqui na saga, né De começar as marmitas Mas eu quero fazer bem rapidinho Assim, não quero enrolar muito não Até tinha falado com o Marcele Na última vez que a gente teve consulta Que eu queria incluir feijão Nas marmitas Mas, menina Feijão é uma Uma burocracia, né Porque eu esqueci de colocar ele de molho Então não vai ter feijão Nessa marmita de hoje Que o feijão você tem que colocar 12 horas de molho Se não me engano E aí fazer o remolho 6 horas Tira, né Tira a água Troca a água Faz o remolho Se não Vai ficar meio ruim Você consumir o feijão Não é mesmo? E aí eu prefiro não Então vai ser sem feijão mesmo Aí eu faço rapidinho Arroz Legumes Sobrou até legumes Da outra vez Eu congelei Vou até tirar ali pra gente ver E aí eu vou fazer o frango assado O forno já tá esquentando O frango já descongelou Que a gente comprou ontem E a carne de panela também Assim, nada muito Fora do comum não O frango já descongelou E aí, amigas, vocês percebem que a idade chega quando você guarda um pote de sorvete feijão preto. Eu julguei tanto, tô aqui pagando a língua. Vó, por que a senhora pôs o feijão no pote de sorvete? Era sempre aquela desilusão, né? E o pior é a pessoa ficar feliz porque ao invés de sorvete, encontrou o feijão. Eu descongelei ele ali, fiz um refogadinho. Tá praticamente tudo pronto agora. Deixa eu ver quantas horas. São duas e quinze. Comecei dez e meia, até que foi rapidinho. Tô só esperando mais uma formada de frango sair ali, pra gente poder alçar. Tô fazendo uma batata na air fryer também, pra comer hoje. Eu não gosto muito de colocar batata assada na marmita. Eu acho que fica meio bad vibes, assim. Fica gostosa. Eu prefiro colocar purê, mas não estava com tempo e disposição pra fazer purê, então vou só fazer uma batata pra comer com frango agora hoje e no jantar. E praticamente tudo pronto. Esperar as comidas esfriarem também. E o Junho chegar, que ele foi lá na casa com meu irmão, pra deixar uns negócios pesados lá. A gente acabou trocando o vaso dos banheiros, pra um vaso um pouco melhorzinho, assim, sabe? E mais bonito, porque o Junho teria muito um vaso monobloco, coisa assim, um vaso, sabe? Aí a gente acabou trocando. E ele é até mais alto também, eu achei bom. É, e aí os meninos foram levar lá na casa pra mim, levar metade da cama, que tá faltando só uma metade dela, pra ela ficar completa lá também. Eita, gente, tá ficando muito real essa mudança, meu Deus do céu. Cada vez que passa, eu tô mais ansiosa, mas tô tentando ficar bem namastê. Não tô conseguindo, sinceramente. Não tô conseguindo. Fica muito calminha. Parece que tá chegando a reta final, eu tô ficando mais ansiosa, mas tudo bem. O que mais, gente? Só isso mesmo. Tô esperando as comidas esfriarem, o Junho voltar, pra gente poder almoçar. Bora pro menu de hoje. Arroz, feijão, preto, aí a carne de panela, né, que tá pronta. Tô deixando a tampa aberta até pra ela dar uma esfriada. E aqui a gente tem os legumes, a batata na airfryer. Olha como ela ficou bonita. Temperei ela com páprica, pimenta, sal e orégano. E o frango assado, que já tá por aqui também. Hoje renderam 15 marmitas. Não sei que crise foi essa que eu tive hoje, que eu errei tanto nos legumes. Sobrou horrores, assim. E aí eu vou arrumar eles na marmitinha e congelar, porque daí a próxima vez não vai precisar fazer nada de legumes. Bom dia, domingo. Parece que essa semana teve dois sábados e dois domingos. Socorro. Tá tudo igual, não tá, Ju? Tá tudo igual, né? Gente, que agonica. Tô, essa semana sem rotina. Mas não pode reclamar, né? Tá, tá... Das férias. Mas tô achando muito estranho que não tá na rotina, mas tudo bem. Bom dia, domingo. Esse casal não fez nada até agora. Só tomou café, fiz capa de vídeo também. E aí a gente vai agora na Demacol, porque parece que é nossa vida ir lá na Demacol. Tá faltando uma lâmpada pra comprar do banheiro... Dos banheiros, dos dois banheiros. E aí, como a gente tá meio que sem prazo, a gente ia pedir da internet, mas ia demorar, não ia chegar. Então a gente tá achando melhor ir logo lá na loja comprar. Então a gente vai lá comprar duas lâmpadas. Ai, e a lâmpada que compramos? Gente, eu tô trocando as lâmpadas que não eram amarelas aqui em casa. Tô colocando tudo amarelo. Porque pra dormir, um tipo de noite, pra mim tem sido um problema muita luz, sabe? E aí amarelo fica mais de boas. Até pro sono mesmo, não tem indicações de que luz amarela é melhor, sabe? É, então eu tô trocando tudo. E o Júnior tá assim... Mulher! A pessoa diz que tudo vai dar certo amarelo, então todo mundo já morreu. E você não tem problema pra dormir. O Júnior é a pessoa que toma café e vai dormir, entendeu? Então ele não pode ser levado muito a sério. Mas depois pesquisem sobre luz e ciclo cicardiano. Ah, é porque a luz amarela, ela imita a luz do pôr do sol, entendeu? Então, naturalmente, depois, quando tá de noite, você teria que ter essa luz aqui no máximo, né? Que nem é pra ter tanta luz assim. Então é isso. Estão testando a cor do... Mas eu não acho, né? O pintor vai chegar aqui, a Flávia, você quem fez essa carregada. Que merda! Agora pra tirar esse aqui... Ih, fico pensando, já pensou se não saia essa mancha? Não é? Ele lixa a parede e sai. Verdade. Ele tem que fazer isso daí, viu? Mas ela fica bonita, sacou? Olha o contraste dela com o preto, fica bom. É uma oliva bem profunda. Gente, vocês lembram o que eu falei no vlog, acho que passado, antepassado? Que eu fiz um tour na casa da minha mãe, só que apertei o botão de slow da câmera e perdemos o tour? Vou lá na casa dela, tá limpando lá. Então vamos lá pra fazer o tour pra vocês. Pra quem não sabe, ela tá construindo também, ela comprou... É a primeira casa dela. E ela tá muito empolgada, gente, sério. E aí, vamos lá, fazer o tour. Quem tá fazendo lá a casa também é o Lucas. Eu conheci, na verdade, o Lucas, que tá fazendo... É da construtora Projeta, né? Que tá fazendo a nossa casa, os ajustes. Conheci através da minha mãe, que aí ele tava fazendo por lá as coisas e tava assim... O acabamento muito bonito, a obra tava andando super bem. E aí eu animei, né, pra contratar ele também. E é isso, só essa história que eu tô pra contar. Vamos lá fazer o tour. Mão de obra de graça! Mão de obra de graça! Eu vim pro churrasco! É que bem! Gente, eu vou fazer o tour sozinha, porque ela falou... Vai, vai fazendo o tour que eu tô limpando! Achei lindíssimo esse porcelanato aqui do chão, que é tipo cimento queimado. Lindo demais! Aí aqui tem o anandelas, aqui é a garagem, né? Aí aqui é a sala, passagem e lona. E a porta é igual a porta lá de casa, preta. Com aquele negócio de ferro. Estamos aqui, né? Tomara que eu não suje o chão. Aqui é a sala de TV. Aqui é a cozinha, ó. Nossas pias, nossas bancadas são pretas. Do meio da minha mãe. E aí vai ficar bem parecida também, porque ela escolheu aquele amadeirado mesmo que eu escolhi. E cinza. Aqui, ó. Oi, Yodi! Olá! Bom, vamos faxinar? Aqui vai a marcenaria amadeirada e tal. Ah, e aí tem esse recuo aqui, porque aqui em cima é o fogão. Aqui é uma mesa, né? Não encaixar as cadeiras e tal. Então é uma bancada gigante, tem dois metros só essa mesa aqui. E a parte do fogão tem um e vinte, uma coisa assim que ela falou. Aqui vai a pia, né? A geladeira, se eu não me engano, vai ali. E aí a parte de trás é a parte que me interessa, né? Afinal... Oi, Pedro! Oi, gente! Oi, gente! Aqui é onde eu, né? Se vocês viram que eu sumi, eu estarei aqui. A piscina, mãe! Eu vou pagar só o The Use e aproveitar de tudo que eu tenho direito. Tem posselinha, viu? Tem posselinha. Vai valer a pena. Olha lá, como é que ela tá suja, mas ela vai ficar limpa, assim, pra você se banhar. Como é que é a sua ideia ali do... Do que é, irmão? Da área da piscina. Ah, vou botar umas plantinhas ali, né? Que o Dirley não ouça. Ali, vou botar plantas aqui. Porque não tinha espaço aí, eu vou botar aqui as vases, igual a gente viu lá. Tipo o cantoneiro, assim? Isso, exatamente. Aí, onde puder, vou botar umas plantinhas aqui nesse espaço. Quero ver se caberam, esse preguiçadeiro, pra você tomar sol. Ai, obrigada! E aí, eu vou botar umas... Aqui também, esse espaço vai ser da área gourmet, pra botar um sofá confortável, talvez uma rede, talvez aqueles almofados aqui, sabe? Contronas. Ai, eu tô gostando, pode continuar. E aqui vai ser fechado, né? E aqui vai ser a área... A área de convivência, né? É, tipo um lounge, entendi. Exatamente, jornalos. É. Eu pensei que esse espaço fosse ficar pequeno, tá? Até falando que eu vim de longe aqui. Mas ficou bom. Olha o tamanho desse espaço aqui, que é o meu sofá. Nossa, ele é pequeno. Piada. Aí, eu quero botar um sofá aqui. Por isso que eu tava olhando naqueles que faz sob medida, porque talvez... Nossa, bom demais. E aqueles que pode pegar chuva, sabe? Exatamente. Nossa, fica bom aí. E aí, esse espaço livre aqui, ó. Ali eu vou botar duas pontas, mas ficou grande mesmo, olhando. Tá gigante, mãe, é maior que minha garagem, quase. Eu acho muito engraçado ela falar que as coisas tão pequenas da casa dela. Se comparar... Não, mas ir na piscina. Se comparar com a minha, nem tem como. Ah, e eu achei isso aqui muito legal. Uma coisa que eu achei boa aqui, da piscina, que a casa de máquinas tá embaixo desse negócio aqui. É uma tampa de ferro que você reveste do porcelanato. Talvez seja uma coisa moderna que eu não conhecia, mas eu achei muito legal. Aqui vai o chuveiro, né? E aqui no canto, ela colocou essa pedra aqui na piscina, que é uma pedra própria pra borda de piscina. Ela não escorrega e não aquece, sabe? Achei legal demais essa aqui. E aqui é a churrasqueira. Não tá pronta ainda, mas a gente já quer os churrascos. Já quer os churrascos. Achei lindo esse porcelanato do chão também. Nos banheiros dela tem esse porcelanato. Aqui tá colocando... Tô terminando de colocar o revestimento da churrasqueira. Também bem bonito. Fosco, né? Lindo, lindo. E aqui pro lado de cá, essa aqui é a janela do quarto da minha mãe e essa aqui é a lavanderia. Aí ela fez igual lá em casa, botou esse vidro jateado. Na minha lavanderia tem. Porque dá bem na área gourmet, mais ou menos assim, pra esconder. Aí ela fez também, ficou ótimo. Nossa, mas ficou grande essa lavanderia, hein? Olha, que branca. Linda, linda, linda. Um, dois, três... Bom dia, segunda-feira Tô aqui diretamente do Escritório De roupa de academia, porque hoje Me exestei, depois de uma semana Semana passada, eu simplesmente Não sei, abacalhei comigo mesmo Eu tava indo super bem Na minha rotininha, indo pra academia e tal Aí semana passada eu falei assim Vamos acabar com tudo que eu fiz até agora? Vamos, não fui nem um dia Não corri nem um dia E aí eu tava sentindo falta já, sabe? Mas é isso, um passo de cada vez Hoje voltei para a academia A gente acabou de chegar da casa, da obra Estão passando fios lá, muitos fios Parece que hoje é o dia do eletricista Faltavam algumas fiações pra passar na parede também Da cozinha Lá tem tipo uma prateleira de LED E aí faltava embutir Esse LED na parede, tá sendo embutido agora Segundo o Lucas, a gente já pode mudar Essa semana, no final da semana Esse Lucas é engraçado Ele tá bem empolgado dizendo que termina essa semana Vamos ver Eu sempre conto com o pior Falar a verdade, sabe? Eu sempre conto Ah, se atrasar? Será que atrasa mais que duas semanas? Eu acho que não Eu já conto com duas semanas Pra qualquer coisa na minha vida Ultimamente eu tô assim Acho que é maturidade, né? Eu não gosto de me frustrar tanto com o prazo Hoje em dia eu não gosto de perder energia com isso, sabe? Então eu sempre coloco o prazo Pior prazo No pior cenário possível Mas é isso Hoje eu fiz até uma maquiagenzinha Pra academia Maquiagenzinha sim Eu só passei um corretivo Eu gostei Eu tô querendo investir num Proteto solar com cor Sei lá, eu tô nessa vibe De querer me ver um pouco mais Mais bonita E aí eu passei o corretivo Um da Natura que eu adoro Que tá acabando Inclusive tem que comprar mais Eu aplico também um negocinho na sobrancelha Que é o Brown Stay Da Bruna Malheiros Menina, esse negócio é muito bom Sabe? Pra quem gosta de deixar A sobrancelha arrepiadinha Ele é incrível E passa um balme também Pra ir pra academia Minha corretora de sozinha Ai, o WhatsApp aqui tá bombando Vai, a gente veio do feriadaço E tem 10 mil coisas pra resolver Parece Todo mundo quer falar alguma coisa comigo Ai, lembrei o que eu ia falar com você Gente, meu Deus A gente finalizou The Big Bang Theory A série Confesso que até escorreu duas lágrimas Assim Duas milhões de lágrimas Na verdade No último episódio Caramba Uma porque foi bem legal Eu acho que Você acompanha esse Desenvolver do personagem Que é muito bacana Assim Meio que imita a vida, né A gente querendo ou não E aí me pegou forte E duas porque Eu amei tanto essa série Tanto, tanto, tanto E agora eu tô sem série Tô um órfão de série Eu amei mais The Big Bang Do que How I Met Your Mother Mais do que Friends Mais que Eu acho que é a minha série favorita De sitcom Eu acho também É a sua também? Puxa, você se diverte No início Você só se diverte E no meio Aí você Vai ficando muito profundo Aí tem umas outras coisas Que são legais Profundas Assim e tal Acho que quando entram As personagens mulheres Já tem a Penny, né É Mas a Penny é tipo nós Que não entende nada Daquilo que tá acontecendo E é divertido Mas aí quando ele entra Nas outras Eu acho que vai ficar mais profundo E vai ficando bom também Nossa, é muito Sabe? Uma série que tem Uma minúcia Assim de comportamento Enfim É muito boa E eu tô muito órfã agora E tô com raiva Porque não tem mais Eu acho que eu vou assistir Young Sheldon Mas eu Nada vai Tapar esse buraco Que está no meu coração Após o Big Bang Theory Ter acabado O bom é que tem 12 temporadas Se você não assistiu, né O ruim é que eu já assisti tudo E agora eu tô só com a saudade mesmo Ai, eu fiquei muito triste Estou de luto Gente, já são 4h25 E meus neurônios Não estão funcionando mais Já editei vídeo E eu queria dizer pra vocês Que aquela série De como viver até os 100 anos Está mexendo comigo Tanto é que eu Adquiri um jogo Que eu não sei nem jogar Mas tudo indica Que eu vou praticar E vou, né Exercitar a minha mente Todos os dias Temos aqui em mãos Um jogo de xadrez Eu sei muito pouco de xadrez Pra falar a verdade Mas não é muito difícil Porque tem Muita gente ensina na internet Não é mesmo? E aí, o que que rola do xadrez? A única coisa que eu sei É que o cavalo Se mexe em L Só isso que eu sei E o peão Vai de um por um pra frente Né? Parece dama Só que com regras avançadas É de me envergonhado É de me envergonhado É de me envergonhado Parece dama Só que com regras avançadas Você não vai concordar comigo? Porque você tá rindo Duas peças Ela sabe o movimento Melhor do que nenhuma E a rainha? Não sei Você vai perguntar Deve ser três casos Porque ela é a rainha A rainha vai pra qualquer lugar Ela que manda Ah, ela vai pra qualquer lugar Vai pra qualquer lugar Rainha E o bispo? Eu não tenho certeza Que na vertical Eu só sei jogar Na verdade Xadrez de bruxo Ah, vai E por isso que é essa dificuldade São os Potterheads Comentem aqui embaixo Por favor Então é isso, gente Temos um xadrez agora Não quis comprar um super caro Porque realmente Quando são coisas Que eu não sei Se eu vou usar Muito Eu fico com dó De investir muito dinheiro Mas tem xadrez Belíssimos De madeira e tal Esse aqui era um Mais Bonitinho E não era tão Acho que foi Gente, será que foi 16 reais? Não tô lembrando 28? Botranho assim E aí ele dobra E você guarda as peças Aqui dentro Vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Aí O que que eu faço aqui? Tem um fecho Olha aí Dá pra você guardar O seu xadrez O que que eu faço aqui? Não sei não Só queria abrir Ah, então só Só queria abrir pra ver Nossa, ele é muito pequenininho Bem que ele falou Que era ideal para Viagens Porque ele é minúsculo Vamos jogar o mini xadrezinho Observem Temos aqui, ó Tabuleiro Todos os seus Os informações Com tabuleiro Deve ter Não sei lembrar onde que vai Ai, meu Deus do céu Ah Então, cavalo É, quatro Agora sim Faz tudo sentido Nunca nem parei pra observar Um tabuleiro de xadrez Mas é isso, gente Temos peças pretas Peças brancas Temos cavalinhos E peões E é isso Você já jogou com o xadrez? Hã? Você já jogou? Já Com quem? Na escola Nunca jogou na escola, não? Não Minha escola Só ficou na teoria Quando foi a hora de ir pra prática Meu professor foi demitido Mas eu não sou profissional Dessa arte Ah, deve ficar bonitinho De decoração É, eu pensei nisso também É o pior das hipóteses Ah, eu fui decorar Não, Juni Mas vai dar certo Vai ficar no móvel da sala A gente vai exercitar a nossa mente O móvel da sala É mais ou menos Essa cor assim E viver até os 100 anos Isso aqui Eu tô até vendo a Honey Sumir as peças Tudo Oh, Jesus Ah, ixi É verdade Você vai ficar em cima do móvel Nossa Mas ela vai adorar Ela vai ficar batendo nas peças Como que põe a de trás, hein? Aqui o bispo Aqui, ó Ele é aqui, ó Nesse meio No F? É, no F Você não sabe Não, eu sei Mas não Porque eu não jogo por letra Eu não sou inteligente Tá Cavalo Na reia 4 E o cavalo? O cavalo é aqui do lado do bispo Perto Eu já tô rindo Eu só trabalho com letras, Júnior Gostou o rei Daqui é o rei Isso aqui é a rainha Isso aqui é o bispo É, é, é Fausa pra Eu tinha que tá fazendo a unha Pra eu poder resolver minha vida Não tô aqui Aqui é outro bispo Hum Aqui é o Não, pera Aqui é outro Cada um faz o seu, então Não, é porque Sabe o que tá te faltando? É porque as pecinhas São muito parecidas Não, é o tamanho, ué Olha como a rainha É parecida com o bispo O bispo tem o chapéuzinho A rainha é redonda Que chapéu Aqui é tipo um cone Assim, ó Tô sugerindo que isso é o bispo Não, mas se tem O bispo é esse Tem dois Então, esse é o bispo Ele tem um cone É, então Mas a rainha Esse aqui é o rei Essa aqui é a rainha Não, sim Eu compreendi Esse aqui é o bispo Isso aí tá tudo compreendido E o cavalo fica na ponta Não, na ponta fica a torre E cadê a torre? Ah, tá Esse aqui Será? Ela tem um baixa pra ser uma torre Parece que Aqui é a torre, ó Só isso Essa cabecinha Sim Pronto Olha, gente Eu tô melhor do que eu achei Eu tô com os pinhazinhos Pronto Olha aí Aí, tá vendo? Ficou bonitinho Estratégia Tá caro, acho que não tem decoração Mas a rainha vai chutar essas peças na teia A rainha vai acabar com a raça Não sei que colar as peças E nunca vai jogar É isso Saberemos jogar? Um dia saberemos Um dia saberemos Gente, a gente reagiu agora Larga esse computador homem Larga E aí a gente vai caminhar Não vou correr Porque eu não tenho estrutura psicológica Quando eu vou correr Eu tenho que me preparar pelo menos No dia anterior psicologicamente Pra isso Hoje eu só vou caminhar Vamos dar uma caminhadinha agora Caminhamos nossos quase 4 quilômetros E foi ótimo, gente Caminhar é incrível Eu recomendo também A gente ainda viu o Porto Sol Gente, o vlog dessa semana Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De passar um tempinho com a gente E é isso Um beijão Até semana que vem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto